E aí galera do YouTube, espero que estejam todos bem, Anderson Oliveira aqui do canal Ações e Moedas, muitos amigos e com sorriso na orelha, então já vamos buscar mais informações de Oi BR3 hoje, para que você saiba toda a movimentação, então cotação da Oi BR3 hoje está chamando muito a atenção do mercado, mas as informações continuam na mesma tendência então é bom que você já saiba dessas duas informações, desta movimentação deste dia no momento 14 horas e 44 minutos, estamos na metade do pregão, faltando mais 2 horas e pouquinho para o seu término mas a parte da volatilidade que hoje está acometendo a nossa Oi BR3 e Oi BR4 está demais, então se você gosta de bom conteúdo voltado a parte de ações, criptomoedas também que possam exponenciabilizar a sua carteira, já aproveite, já se inscreva junto ao canal Ações e Moedas e também já clique no sino para receber rapidamente os novos vídeos, estar sempre bem informado e claro já dê seu like também motivando o canal, agradecemos também a todos os amigos que estão aí motivando, apoiando o canal e também a curcumica, sim, a curcuma de qualidade se você tem dois nas juntas, se você também quer buscar melhor qualidade de vida aproveite e já compre curcumica, a sua curcuma de qualidade, já no whatsapp abaixo então já começando para vocês aqui amigos, informação já falada para vocês aqui que continua na mesma tendência, informação de hoje, dia 15 do 2, 15 de fevereiro informação aqui de apenas 15 minutos desta gravação para que você possa saber rapidamente o que vem acontecendo no mercado os bancos dizem que recuperação da companhia não acabou e contestam nova tutela então aqui movimentação que você vai ver agora na parte do gráfico está contradizendo tudo isso desse pessoal aqui dos bancos que vem impulsionando cada vez mais tentando inviabilizar essa parte que já está sendo ganha pela web r3 da tutela de emergência então aqui você já vê comigo então parte do home broker da clear onde temos aqui para passar para vocês movimentação agora R$ 2,30 por ação 17,95% de aumento então o que está acontecendo aqui amigos? já coloque nos comentários para que possamos trocar boas ideias a respeito então foi ganho então a parte da tutela tanto nacional como nos Estados Unidos os bancos aí estão pleiteando para derrubar esta nova movimentação já ganha pela Oi mas aí você vê mercado então fazendo aqui já por 3 dias movimentação exponencial compradora primeiro dia você viu com a gente aqui no canal voltado então a parte da aprovação junto aos Estados Unidos já temos aqui mais 2 dias de compra falei para vocês também para ficarmos atentos neste dia a primeira movimentação aqui ó que tinha ficado aberto esse range curto nessa parte então focada na movimentação após a parte do grupamento estamos aqui observando estudos apenas nessa parte bem exclusiva e você já tem comigo aqui então a parte então do seu rompimento tivemos o teste ontem e hoje rompimento com força agora novamente temos que ficar alerta vamos aguardar o movimento do final desse pregão sem muita euforia vamos observar aqui ó ela trabalhou junto a essa faixa de preço em sua movimentação onde podemos passar aqui para os amigos então que é uma nova parte uma nova resistência a ser rompida já foi testado uma vez um segundo teste estamos aqui então indo para o terceiro teste desta movimentação do mercado comprador no momento na OIBR3 e OIBR4 então você que não estava sabendo dessas novas movimentações já fique atento então que a OIBR3 e também OIBR4 que já estou pegando aqui para vocês ó já mostram então movimentação ambas de 3 dias de movimentação compradora a OIBR4 você observa aqui R$4,30 e já vem também aqui com 10,82% mas hoje a movimentação de nossa observação muito forte e interessante já por 3 dias pelo seu volume de quantidade de ações no mercado é a OIBR3 então deixe os amigos aqui com R$2,32 no momento da gravação com 18,97% obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos